Tá, a gente tá aqui no Puzzoles, né? Aí ainda apareceu, né? Aí a gente tem que... Sair aqui agora Tem mais um? Eu sei que tem mais um Eu esqueci que tem os itens pra pegar de novo Eu cheguei a pegar os itens, mas aí eu tive que encerrar a live e não salvou, então Vou pegar os itens tudo de novo Tá, vambora agora Aqui é quadrado mesmo, então aqui tá certo Aqui é aqui, certo? E essa aqui tem que ser aqui Ah, agora sim Abriu a porta da esperança Agora Ok, precisa encontrar a Ashley Esse rato brabo aqui nesse castelo, hein? Ervinha, bão também Ah, dá pra abrir, né? O que passou ali? Que eu nem o quê? Achar fica pequena Porça ali Ah A plaga gigantesca É, foi o jeito mais rápido que eu achei pra lidar com isso Agradecer, né? Tem nada aqui? Não, bora Opa, mercador nem te viu aí, rapaz Um desse, um desse, um desse É isso aí Tem um 32 ainda, sobrando Não vou pegar Blacktail Não That's good work If I do say so myself Breaking blood there, fight See how that feels, mate Fellow like yourself Should notice the difference Right away É, o que é que tem aqui? Ah, pra trocar Um set Mira de alta potência Oh, meu back Está me matando Os anos não foram kindos Eu acho Eu acho que eu vou pegar Não sei, cara Vamos ir pra TMP Acho que é Oh, vai Vamos pegar melhor Viva You trying to Don't get yourself Killed Na Oh, haha He's not Jensalada Eu vou pegar Vamos ver o que vamos ver. eu tinha que fazer alguma coisa o rapaz é a plaga xarope eu vou fazer alguma coisa eu vou fazer alguma coisa E aí E aí E aí E aí E aí que ia dar ruim aqui E aí E aí para a gente criar aqui vamos ver e fazer munição de pistola mesmo tá precisando E aí 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 o rapaz era verde não vou usar um aqui para poder e não ficar um prejuízo aqui e lá tem que abrir aqui certo e lá para cima tem alguma coisa E aí E aí E aí E aí e paga chato E aí 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 na verdade aqui não tinha nada né eu vou subir ali você aqui é basicamente já antecipei né Cara, que zoado O chat da Twitch aqui no OBS Tá desconectando, ele fica branco Eu não consigo ver se o chat da Twitch Tá em alguma mensagem ou não Deixa eu colocar pop-up aqui pra poder enxergar Zoado demais Tá, mas e aí? A tá E caminha pra cá Entendi Mata-a-a-lo Oh. Eu não tô nada. Agora sim. Não sei se o caminho é certo que eu tô fazendo. Acho que não. É. Eu não sei se o caminho é certo. Eu não sei se o caminho é certo. Tá fechado ali. Não é ali não. Matá-lo. Matá-lo. Tá bom. Aqui deve abrir a porta lá. Na verdade abriu aqui né. Não abriu lá embaixo. Meu amiguinho. Fala se dá pra boa tarde. Ah com certeza. Tem que ser né. Fica fazendo. Ixi, 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 ixi. Vem cá. Oh rapaz. Ai ai ai. Nossa. Porra, da onde a gente tá vendo isso? Aqui. Bonquinho. Puxi. O cara lá. Aparece do nada. Vai, mano Quando falou que você lembrou da conta lá da catapult Do quê? Não tô entendendo, como assim? Eu vou fazer uma parte da catapulta Eu vou fazer uma parte da catapulta E aí e a não sim o que é isso porra e a catapult tem isso mesmo Na verdade o que tem isso aí É a Payoneer A Payoneer tem conta bancária Estados Unidos e o Reino Unido Ele cria pra você assim Automaticamente Uma conta bancária pra você Nos dois países Online né Nossa Preciso lembrar o que eu tenho que fazer aqui Que eu já não lembro mais nada Assim não vai rolar não Obrigado por avisar ali Nossa Só preciso lembrar o que eu tenho que fazer Que eu não lembro Não 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 Ah sim 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 Garante Falta pouco cara Falta aqui Cinco Se eu não me engano É isso né Falta cinco eu acho É então falta cinco É 75 As horas eu já tenho Preciso lembrar o que eu tenho que fazer Eu sinceramente não lembro Como assim Tom? Boa tarde Ô louco O cara não segue Ah eu não acredito nisso Engraçado O alerta aqui Não funciona Tá com o alerta legal Mas ele não funciona Zoado Olha Edu E aí Beleza? Boa tarde Ô ratão Assim Eu vou tirar o sub Que eu te dei lá Eu decidi se inscrever Do seu canal Cara Desse jeito Que assim não dá Que absurdo É esse Onde já se viu Cara eu nem sei o que eu tô fazendo Fala Fala Não é nada Acertou Não aqui eu tenho que apanhar mesmo Que é o tutorial de como eu tenho que me escapar do Dos inimigos Os vizidores entenderão Pô Essa erva verde Veio na hora certa Isso Obrigado Monstrão Por matar o bicho O que eu tenho que fazer Cara Eu não lembro Os heróis Sentiam o Kota Uma vez só Eu não lembro de nada Do jogo Nada Nada Ah o canhão Ah tá Um canhão Um canhão Fica lá pra cima Agora Oxi Bom Agora faltam quatro Mais quatro continhos Aí a gente Consegue virar sir E fazer uma filiação Virar sir Sir dano Vou ter que pedir ajuda Pro Rei charles Rei charles fica aparecendo Que é o cantor Né Mas Ai Nossa Pedrada na cara Deu certo? Adios Vem um bravão Mas nada pra tirar tem Portão ali embaixo Ok Ok Open Para o tráfico O Tom Seu alerta Da Da Kiki também Tão zoado Que aqui Você deu o follow Mas não foi Tá ligado Não apareceu o alerta Sai que eu tenho que fazer alguma coisa diferente Então Aqui não tá indo não Ih Quebrou a faca Quebrou não Mas tá quase Eu acho que vai encerrar o capítulo aqui agora Acho Encerrar o capítulo Eu vou encerrar junto Porque já tá dando meia hora de live Daqui a pouco meu filho acorda Eu vou encerrar o capítulo Como assim cara A novo Nemesis é esse bicho mano Ah não caiu lá Obrigado Obrigado por morrer Meu cara enfrentou Enfrentou Mr. X Meu Quem que é esse Troll aqui pra Esse orc Pra Pro linho Não é nada É acho que vai acabar com a vitro mesmo Ashley Onde você está? Cadê você neném? Vou de casa Tudo bom Ah muito obrigado Valeu Ele tá ficando pela aguda I'm so scared When that happened It wasn't myself anymore It was something else She must have been terrifying I know You too It's okay to be afraid you know But you can't run You gotta keep moving forward We will beat this Together I don't know if I can You can Just give me a heads up Before you stab me next time Okay Wow Leon Thanks Abo Luis Where are you? I'll show you charming Pal I can't believe that guy He's in trouble We can't just leave him Right? Ah, a gente podia sim, né? Mas Fazer o que? O jogo não deixa a gente deixar ele sozinho, né? Então Vamos lá Não, foi bom ter voltado Vamos ver, tem que deixar pra trás aqui E assim Também não é problema de Refrigeração Porque ele tem Três ventoinhas Dentro do próprio gabinete Vamos dizer assim Que já veio, né? De série Eu tenho um watercooler gigantesco Processador Então assim O problema não é Refrigeração, tá ligado? Não é Eu não sei o que acontece O máximo que ele chega assim É 48 Se muito 50 Graus Ele não esquenta muito Mesmo estressando ele Olha o cachorro Filho da puta Ele é bonitinho Eu já vi um lance De pessoal falar Que se você aperta muito O processador, né? O cooler sendo processador Pode dar problema Talvez seja isso Porque o cara Quando ele montou Eu vi que ele tava junto com ele Ele usou aquelas Parafusadeira É... Elétrica, né? Pra... Elétrica não, né? É automática, né? Pra poder Fechar o... O HD O... Parafuso do watercooler Talvez seja isso Pois muita pressão Tá fazendo muita pressão Se o processador Tá esquentando demais Mesmo com o passaterme Não sei Ou tá... Tá passando alguma coisa Sobre o... O... Né? Tá dando... Não tá dando... Tá dando muito contato Não tá refrigerando Direito Sei lá Não sei Eu sei que tá zoado Ah, eles estão no portão Ai... 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 Vamos... Eu vou fazer o serviço direito, né? É... É... Só acerta o tiro De preferência Eu vou morrer Desse jeito Cadê? 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 É louco Tem 55 pessoas mesmo? É isso mesmo? Ô... Tão deixando a gente sonhar com parceria, hein? Já pensou, rapaz? Tô louco Não pode ser Ó, outro cachorro Quantos dog tem nessa parte aqui? Tá bom, tá bom? Sim, não tem problema Oi... A boleira é elegante Por isso que é pra vender, né? Tinha um... Ah... Opa! Não era o cachorro que tinha, não Era outra coisa Cego Não, tinha um sprayzinho aqui, né? Em algum lugar Eu acho que eu deixei passar Bom, mudou, né? O item que eu peguei de algum lugar Não sei E tem isso também, né? Ô, rapaz Eu fui de frente pro cachorro aí Também Querendo morrer, né? Nossa, você come a... Ó É Metal Gear agora? O Nion come a cobra? Recupera a vida? Metal Gear 3? Snake Eita, jogo bom, hein? Metal Gear 3? Ah, meu Deus do céu Pegura a faca Cadê a gente? Vai voltar amanhã Eu vou falar um pouco Que vai rolar o Metal Gear 3 Remake, hein? Pô, se acontecer mesmo Da hora, hein? Metal Gear 3 é bom demais Cê é louco Melhor Metal Gear que existe, cara De novo De novo Snake Baita jogo bom, hein? Quem não jogou Jogue Metal Gear 3 Do Playstation 2 Tem o HD Remastered No No Playstation 3 Acho que vem o 2 e o 3 juntos É uma coletânea É muito bom, cara Isso tem que ser o caminho Mas primeiro Precisamos fazer algo sobre essa porta Ei, olha Olha, a flaga já foi abaixada Não tem nada Tô voltando, né? Vou fazer aqui É Granada de rodamento Vai ser útil Vai ser útil Entra a torre dessa aqui Não tem? Em algum lugar? Aqui eu já vi Ah, tá aqui Vai espanar uns bichão aqui também, né? Quer ver? Alerta de gatilho Como dizem, né? Vai Vai abrir aqui Vai baixar a bandeira Vai aparecer um monte de bicho Falta uma aí A de outra Vai cá, Cachorinho Nossa Senhora, velho Sabia que ia abrir plaga Quando tem um monte assim Nossa Senhora Ah, tá bom, né? Nossa, eu tenho que botar tudo isso Obrigado, hein, jogo Ah, não É só aqui, tá bom Menos mal Ih, morreu Mira tá boa, hein? Tá em dia, mira Já vim aqui, né? Já Tenho, tenho anagog Acho que eu tenho anagog Acho que eu tenho anagog Eu acho que eu já tenho anagog Eu acho Eu tenho anagog Eu não vou Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Cego até umas horas, hein? Jesus. Ah, daqui a pouco aparece a notificação lá no Discord também, né? Se tá na log, vai aparecer no Discord. Ah, não é exatamente, graças. Ah, tá, tem um esquema. Ah, tá. Entendi. Eu acho que eu assino. Ah, não, assino sim. Só assino sim, tenho certeza. Pronto, já agora vai, né? E aí, abriu a portinha. Boa. É claro que aparecer esses caras aqui. E aí, abriu a portinha. Nossa, acertei ela. Sério mesmo? É, é uma faca de dois gumes, né? Você recebe meia hora de propaganda no negócio, mas... Pode ganhar alguns joguinhos de graça. É sério que eu vim aqui? Vim pro lugar errado ainda. Muito bom. Tá, cachorro. Tá, cachorro. De novo, cara. Ah, e outra plataforma que eu nunca mais acessei. Ramo o bundle. Quanto tempo não entra? Ah, eu não sei. Oh, meu Deus do céu. Tô sem faca. Ah, droga. Nem sei se eles dão um jogo de graça, mas... Acho que não, né? Nunca mais ouvi falar também. Lançaram? É, né? Porque... Uma hora não ia dar muito certo mesmo, né? A caridade ia acabar, né? Já tô no bico do corpo. Ah, a ervinha aqui, milagrosa. Não olhando tão bom. Malra, deve estar aqui. Não abre. Tá, o mercador tá aqui. Vou pegar as coisas aqui e já volto pra lá. Tá, vamos no mercador ali e a gente continua. Ah, aqui tem mais um stand de tiro. Bem-vindo. Não era aqui que eu queria vir. Vai dar mais azuis pelo Salão Lobre. Eu acho que tá aqui embaixo. Sala de audiência. Sala de audiência. É mais tarde que a gente vai ter que vir aqui, né? Se eu bem me lembro. Tá, eu vou comprar algumas coisas aqui. Vender. Cadê? 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 Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vou matar o poder da Punisher. Aí sim. Cadê? Tem coisa aqui que eu não uso. Por exemplo, a mina ardente. Não tenho nada. Você está morto agora. Vou salvar. Aí a gente continua. Ah, ia achar as cabeças dos bichos aqui para fazer. Tem um símbolo na piscina. Todos os ratos no salão nobre. Biblioteca. Ah, ia ter que achar, fazer os negócios aqui para ele. É na parte de baixo. A porta abre? Abre. É só que eu não vou vir aqui agora não. Opa. Aí eu gostei, hein. O que é que é o negócio? Ah, lá, né. Tem que voltar lá para baixo. Canto esquerdo, certo? Aqui. Tem um outro na parte de cima, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. é o que tem que ir para a parte de cima que aqui não é certo é a não que eu disse e os ratos aqui E aí E aí E aí